Salut tout le monde! Eu sou o Adir Ferreira e ça cae aujourd'hui em Bebedouro. Tá super, super frio aqui em Bebedouro. E hoje temos mais um vídeo de estrutura, onde vamos aprender como usar ce que e ce qui em francês. Alguns recados bem rapidinhos. O primeiro, pegue o seu guio de conversação em francês, se você não tiver pegado ainda. O link tá na descrição do vídeo, é 0800, tá na faixa, você vai adorar. O segundo recado é que você pode receber as novidades pelo WhatsApp no grupo fechado ou também pelo canal do Telegram, os links na descrição também. Se você é mais instagrameiro, você pode acompanhar também as novidades lá no nosso perfil no Instagram, francês autêntico. Agora deixa eu contar que o curso francês autêntico, acesso vitalício, aquele precinho bem camarada de sempre, virou a plataforma francês autêntico com cursos extras, com e-books toda semana, com le mot de jour. Tem um montão de coisa lá. Você pode dividir todo esse acesso vitalício em 12 vezes no cartão, tranquilamente não paga mais nada. O link também está na descrição e agora começamos com a diferença entre ce que e ce qui. Já começamos rapidinho. Ce qui e ce que significam o quê? Se a palavra que vier depois de ce qui e ce que for um verbo ou um pronome objeto, me, te, la, etc., use ce qui. Nós temos dois exemplos. Ce qui est beau est une vue sur les montagnes. O que é bonito é uma vista para as montanhas. Então, aqui nós temos o verbo être conjugado. Então, como é verbo, eu vou usar ce qui. Lembrando que o adjetivo que vier aqui depois vai ser sempre masculino, tá? Não vai mudar de gênero aqui. Ce qui est beau est une vue, embora vue seja feminino, aqui eu não vou usar belle. Eu vou usar beau. O outro exemplo. Ce qui me rende heureuse est de passer du temps avec ma famille. O que me deixa feliz, no feminino, é passar tempo com a minha família. Nós temos um pronome objeto aqui, tá? Ele não é sujeito porque o que deixa ela feliz. Heureuse, feminino, tá bom? Ce qui me rende heureuse. Ah, um detalhe aqui, ó. Se a gente faz a liaison, a ligação entre essas duas palavras, esse D vai ter som de T. Renteheureuse, beleza? Aqui a regrinha número dois. Se a palavra que vier depois for um pronome sujeito, a gente vai usar ce que. Ce que je préfère, é o sujeito que eu prefiro, c'est d'aller à la plage, é ir à praia. Outros exemplos. Ce que nous faisons en ce moment est très important. O que nós estamos fazendo neste momento é muito importante. Então, aqui nous é sujeito, aqui tem o verbo depois, por isso que usamos ce que. Je ne savais pas ce que je devais faire. Eu não sabia o que eu devia fazer. Ce que je devais. Um verbo conjugado aqui. Nós temos mais exemplos. Qu'est-ce que vous faites le matin? O que você faz de manhã, todas as manhãs? Ce que je fais change selon le jour. O que eu faço muda de acordo com o dia. Aqui usei ce que, porque tem o sujeito mais o verbo. Qu'est-ce que elle aime faire? O que ela gosta de fazer? Ce que elle aime faire est de la planche à la voie. O que ela gosta de fazer é windsurf. La planche à la voie. Aqui usei o partitivo por causa do esporte. O que você está dizendo? Je dis ce que je pense. Eu digo o que eu penso. Olha só. Aqui nós temos ce que, mais o sujeito, mais o verbo. Aqui nesse caso é elle. Eu coloco o apóstrofo para não repetir o eu. Aqui também je pense. Qu'est-ce que te motiva a vivre en France? O que te motiva a viver na França? Olha que eu usei o i, porque alguma coisa motiva alguém. Esse te não é sujeito. Ce que me motiva, o que me motiva, é la qualité de vie qu'on peut avoir avec la famille. A qualidade de vida que a gente pode ter com a família. Aqui, ce que me motiva, usei qui, porque alguma coisa motiva a mim. Qu'est-ce que vous rende heureux dans la vie? O que lhe deixa feliz na vida? Ce que me rende heureux est de donner aux autres. O que me deixa feliz é doar aos outros. É ajudar as outras pessoas. Aqui novamente, quando a gente junta rende heureux, a gente pode dizer rende heureux. Rende heureux. Qu'on va apporter chez nos amis? O que vamos levar à casa dos nossos amigos? Ce qu'on va apporter à nos amis? Dependent de ce qu'on va trouver. O que nós vamos levar aos nossos amigos depende do que a gente vai encontrar. Um detalhe importante. Frequentemente, na linguagem oral, adicionamos uma segunda frase após ce que ou ce qui, começando com c. Olha alguns exemplos. Qu'est-ce que tu prends pour le petit déjeuner? O que você toma de café da manhã? Ce que je prends, vírgula. O que eu tomo, c'est un café, une heure et des fruits. O que eu tomo é um café, um iogurte e frutas. Embora que tenhamos três itens, não é plural. Eu vou usar C porque eu estou descrevendo o que eu tomo no café da manhã. Qu'est-ce que tu sais sur cette pièce que nous allons voir? O que você sabe sobre essa peça que a gente vai ver? Ce que je sais, o que eu sei, c'est qu'il y aura beaucoup d'humour. E que vai ter bastante humor. Qu'est-ce que t'intéresse dans ton travail? O que te interessa no seu trabalho? Ce que m'intéresse, c'est le salaire. O que me interessa é o salário. E um último exemplo. Qu'est-ce que vous stresse? Ce que me stresse, c'est de ne pas avoir assez de temps pour mes enfants. O que me stresse é de não ter tempo suficiente para os meus filhos. Então aqui uma explicação bem rapidinha sobre ce que e ce qui em francês. A gente se vê em breve. Bons estudos!